A ecobarreira é composta por cabos de aço, galões de plástico vazios e rede. Ela precisa ser instalada de forma inclinada para que o lixo que foi jogado no rio vá sendo captado. Nós fizemos estrategicamente uma no começo de Goiânia e uma no final da cidade de Goiânia para a gente sentir a contribuição da cidade para essa poluição. E aqui também é um ponto estratégico porque essa barreira tem que ter, o rio tem que ter uma largura não tão grande para poder colocar a ecobarreira. O projeto é do sistema OCB e tem a Comurg como parceira, que vai recolher o lixo de 15 em 15 dias. Aqui a gente achou bem localizado e também aqui fica mais fácil da Comurg recolher o lixo e levar para as cooperativas de reciclagem. Em época de cheia, essa ecobarreira precisa ser desativada. Isso porque a força da água é tão grande que acaba estragando a estrutura dela. Então, o que é feito? Um lado do cabo de aço é solto e a barreira fica boiando apenas na margem do outro lado ali do rio. E aí segurar o lixo fica por conta das árvores. O nível da água sobe bastante e observando a gente já percebe. Olha só quantas sacolinhas plásticas enganchadas nos galhos das árvores. E aí a gente vê que o pessoal joga lixo mesmo no rio. Outra ecobarreira será instalada no domingo, também no rio Meio Ponte, mas nas proximidades do Jardim Novo Mundo. Essa é uma ação educativa e de conscientização para que as pessoas percebam o quanto de detritos em forma sólida são jogados nesse rio. A gente quer dar visibilidade através da retenção desses detritos num pedaço restrito do rio para que as pessoas, ao virem a quantidade de lixo que passa por aqui, elas possam se conscientizar e pensar melhor quando vai jogar um material no rio ou então nas bocas de lobos das cidades. Jesus.